A rotina da professora Ana Paula começa bem cedo. Antes de sair de casa, revisa todos os cadernos de atividades que ela mesmo preparou para entregar para 14 crianças da zona rural. Da casa onde mora, na cidade de São Miguel do Guamá, até a comunidade onde a criançada mora, são 20 quilômetros para ir e mais 20 para voltar. A primeira parada é na própria escola onde trabalha. Sala de aula vazia, a professora aproveita para arrumar o que nem chegou a ser bagunçado. O calendário na parede indica que as aulas presenciais não ocorrem desde março, quando começou a pandemia de Covid-19. A princípio, pensávamos que seria apenas 15 dias, né? Com decorrer das notícias pelas jornais, já deu uma ideia de que seria bem extenso. Então veio a preocupação, como ficaria a aprendizagem das minhas crianças? Desde que as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia, adotar o ensino remoto foi uma das estratégias mais utilizadas ou mais faladas pelas escolas no Brasil. O problema de se implantar essa metodologia é que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet segundo o IBGE. Na zona rural, o problema é maior. Isso porque o número de pessoas com acesso à internet nas comunidades rurais é 12 vezes menor do que nas áreas urbanas. Estamos em São João de Panelas, na zona rural do município de Bonito, na região nordeste paraense. É nesta vila que fica a escola onde Ana Paula dá aula. Por aqui moram 70 famílias que vivem da agricultura. O sinal de internet é uma realidade distante, mas que não fez a professora desistir da missão de ensinar. Eu amo muito o que eu faço. Eu gosto muito de ser professora. É uma vontade desde criança. Isso veio comigo. Então, realizar não tem como eu vir triste para cá. Então, eu acredito muito na educação da zona rural, apesar das dificuldades. Eu sei que daqui sairão grandes talentos, grandes profissionais. Os pais de alunos que moram próximo da escola vão pessoalmente buscar o caderno de atividades em sala de aula. O restante do material é entregue pela própria professora diretamente na casa das crianças. E no caminho da casa de uma delas, olha só um encontro inesperado com uma das mães. Se o filho de Maeli tiver alguma dúvida em relação às atividades, a única forma dela conseguir algum esclarecimento em relação à matéria é telefonando para a professora. A gente tira as dúvidas pelo celular. Quando não, a gente espera ela vir aí na rua fazer alguma coisa. Internet, então, na verdade, tu não conta. Não, é difícil ela usar porque a gente tem que pagar para usar o Wi-Fi dos pessoal. Depois da conversa com Maeli, a professora Paula ainda tem um longo caminho pela estrada. Vai chegar até Casas Humildes, onde moram alunos como o Zaqueu. Enquanto a mãe dele cozinha no fogão de barro, ele deita sobre a cama para estudar. O Zaqueu é um aluno exemplar que eu tenho no meu dia a dia. que, infelizmente, por conta da pandemia, tivemos que nos afastar. Mas sempre que eu posso, eu venho auxiliá-lo, ajudá-lo. E essas atividades, o Zaqueu é muito comprometido. Ele é muito esforçado, independentemente de estar na escola ou em casa. Ele é um motivo de orgulho. Não há dúvidas de que Zaqueu tem muita sorte de ter uma professora como a Ana Paula. Dedicada e preocupada com o futuro que ele vai ter. Já passava do meio-dia quando a professora Paula encerrou as atividades com o Zaqueu. De lá, ela ainda seguiu em direção à casa de outros dois alunos. Tem sido assim a cada 15 dias desde que a pandemia começou no Brasil. O até logo que o menino deu para ela pela janela é, sem dúvidas, a maior lição de gratidão que ela está tirando de toda essa experiência.